Depois disso você nunca mais vai querer comer manteiga de outro jeito e muito menos margarina Em uma panela comece adicionando aqui a nossa manteiga Pessoal aqui estou utilizando uma manteiga de 500 gramas, mas pode ser a quantidade da sua preferência Agora é só a gente ligar o fogo em temperatura baixa e vamos mexendo até começar a derreter e a manteiga derreter por completo Pessoal com a nossa manteiga toda derretida vamos agora pegar uma escumadeira e vamos retirar toda essa espuma que fica por cima Feito isso agora é só a gente retirar e vamos passar todo esse líquido em uma peneira Pessoal agora essa manteiga está sem água, sem toxinas e sem nenhum tipo de açúcar Na índia pessoal essa manteiga é conhecida como líquido de ouro e traz diversos benefícios para a sua saúde Termine de coar toda a manteiga Vai ficar desse modo você pode levar à geladeira ou esperar ela endurecer fora da geladeira também E agora pessoal é só se deliciar passando no seu pão, na sua torrada ou no seu biscoito E pessoal eu espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço até a próxima e valeu Pobre na Cozinha Pobre na Cozinha Pobre na Cozinha Pobre na Cozinha Pobre na Cozinha